Estamos aqui no sítio, viemos ver esse milho aqui, olha aqui O milhinho já está botando espiga Para todo canto tem espiga Olha isso aqui, olha Olha que maravilha Nós estamos agora aqui passando o adubo Olha aí rapaz Vamos ter bastante milho Olha aí a roça Tem milho Tem milho